Oi, pequena Laila. A pequena Laila falou que ali tem uma bicicleta novinha, novinha, que ela achou no estante. Ela é nova e comprada, ó. Olha aí, ó. Nova e comprada, ó. Agora nós vamos procurar onde é que tá essa bicicleta, né, não, Laila? Bora pra cá, minha gente, pra ver se tá aqui. Tá em cima do muro, não tá, não? Será que tá em cima do muro, minha gente? Olha aí, minha gente. Ó, do outro lado. Do outro lado, deixa eu ver se dá de ver. Ih, não dá de ver, não. Acho que não tá aqui do outro lado, minha gente. Onde é que tá essa bicicleta, Laila? Rapaz, ó. Será que ela é nova mesmo? Será que ela é nova mesmo, essa bicicleta? Segundo a Laila, ela é muito nova. Ela tá aqui, a bicicleta. Acho que não pode confiar muito na Laila, não. Eita, bora ver se é nova, gente. Ó, a Laila me enganou, minha gente. A bicicleta tá com dois pneus furados toda, coisada já a tinta dela. A Laila me enganou mais uma vez, minha gente. Olha aí, ó. Vai, anda nela. Isso, Laila. Aí, minha gente, como é que ela vai andar nessa bicicleta nessa situação? Ninguém não anda nem sair, não, Laila. Ela tá boa, Laila. Pedala aí. Olha, gente, já pensou os dois pneus, velho, todos furados. Se prestar, não, minha gente, me enganou mais uma vez, vocês tão vendo? Isso é pra me aprender. Eu tava fazendo um serviço e ela me chamou pra vir pra cá. Olha, 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 como é que anda agora. Isso não anda não, minha gente, olha. Olha, anda aí que eu quero ver. Se deu mal, ela. Tá vendo o negócio? Agora tu se deu mal, viu? Não me chama mais, não.